E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o Ander Martins começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Curtindo Scooter, e olha só quem está na minha companhia hoje, mais um pouco da Scooter elétrica aqui para vocês, essa é a minha Scooter elétrica da marca Sonic, modelo Eagle King de 1500 watts, beleza pessoal? Então vamos lá, vamos lá pessoal, vamos bater nosso papo aqui hoje de Scooter elétrica novamente, e estou na companhia dela também porque a Elite foi para revisão, foi fazer a revisão de 8 mil quilômetros, então em breve vai sair aí para vocês no canal a revisão de 8 mil quilômetros, né, o vídeo da revisão de 8 mil quilômetros da Honda Elite, vou mostrar para vocês como foi, então vamos lá, vamos andando de elétrica, essa semana fiquei sabendo o que está acontecendo em São Paulo aqui, uma feira de veículos elétricos, né, mas é uma pena porque ela acontece em um desses dias aí, pega um sábado pelo menos, né, no final de semana, então eu não vou conseguir comparecer, é uma pena, eu estava muito curioso para ver o que está rolando nessa feira, mas infelizmente eu não vou poder comparecer, eu acho legal essa iniciativa da galera criar essas feiras aqui, né, criar esse tipo de evento, porque você já começa a estimular bastante o setor que precisa de muito incentivo ainda, pessoal, muito incentivo para eles conseguirem baixar os preços, porque os veículos elétricos estão começando a chegar, mas infelizmente, opinião minha, tá, eu acho que estão chegando ainda um pouco caros demais, e essa é uma área que precisa de muito investimento, muito incentivo, para que consigam disponibilizar esses veículos a um valor mais acessível no nosso mercado brasileiro, né, pessoal. O pessoal tem me perguntado bastante, é, ainda, né, onde adquirir escuta elétrica, né, é, eu peço que aguardem, né, tem bastante, tem bastante marcas aí, né, chegando, tem a Voltz que foi lançada lá no Recife, tem, tem proposta, né, de chegar no restante do país aí nos próximos meses, e eu tenho recebido convites também, né, de empresas que vendem escuta elétricas para visitar, para conhecer os modelos, mas é que infelizmente eu não tô conseguindo por conta do tempo, mas é uma coisa que eu pretendo, que eu quero fazer, é mostrar para vocês aí o que tá, o que que tá chegando. Então, eu tenho perguntado o que que eu acho, né, dessas scooters que estão chegando, essas scooters que estão chegando com motor Bosch, por exemplo, a Voltz, tal, eu acho que elas tendem a ser muito boas, né, a minha scooter elétrica, ela foi importada, então, eu não faço ideia de qual é a marca do motor dela, então, eu acho que você ter o motor, né, de uma marca conhecida, uma marca boa, já é um bom começo, né, já mostra bastante qualidade, embora eu nunca tive problema com o motor da minha scooter elétrica, né, mas o fato de a princípio você só ter esses motores de fabricação chinesa, te deixa meio com poucas informações, né, na hora de manutenção, né, então, se você tem já motores de uma marca já conhecida, isso significa que você vai ter a quem recorrer, se você precisar da manutenção, se você precisar da informação, se você precisar da informação, seja para você fazer a sua própria manutenção, como eu já fiz várias, não o motor, claro, né, mas, assim, fiz a troca do módulo e tal, para dar mais velocidade para ela, então, essas coisas ajudam, entendeu? Eu, quando fiz a troca do meu motor, ou do motor, não, do meu módulo, eu dei sorte que eu não precisei de muita informação do motor, eu me guiei com base no que estava no site do fabricante, porque no meu motor não está escrito nem a potência dele, né, então, eu tive que confiar no que estava no site do fabricante, e para eu poder fazer o cálculo para aumentar o módulo, né, já se fosse de uma empresa conhecida o motor, então, é isso que eu falo para vocês, né, não dá manutenção, a minha deu manutenção porque eu mexi, quis trocar o módulo e tal, né, senão estaria aí o conjunto, até hoje funcionando, por causa do sistema simples que elas têm, né, de ser só a bateria, módulo e o motor dentro da roda, né. Quando vocês tiverem a oportunidade de andar no scooter elétrico, vocês vão ver como é diferente, porque ela não faz barulho absolutamente nenhum, né, já está, e ela vai aqui, ó, te entrega, a minha tem uma velocidade máxima aqui de 72 km por hora, então, dentro dessa margem aí, ela te entrega onde você precisa ir dentro da cidade, nunca na rodovia, né, definitivamente ela não é para rodovia, e não é nem aquela coisa assim, falar, ah, tá bom, não é para isso, mas eu uso, como, por exemplo, a Elite. Aqui eu já não arriscaria mesmo, entendeu? Eu arriscaria dizer que andar de bicicleta na rodovia seria menos arriscado do que você andar com uma escuteira elétrica como essa, por quê? Porque de bicicleta você vai pelo acostamento, né, você vai sossegadinho lá no cantinho, agora a moto você não vai poder andar assim, você vai ter que pegar uma faixa para você, e pegar uma faixa com baixa velocidade, né, que as rodovias normalmente são 90, 100, 110, 120, aí já não é nada seguro, beleza, pessoal? Amigão, mas calma, mas você vai passar por cima de mim mesmo? Ou é? Não estou entendendo, vai lá, vai, vai. Pessoal, engraçadinho tentando empurrar a gente. Então é isso aí, pessoal, queria pedir, se você tem mais dúvidas sobre a escuteira elétrica, deixa aí nos comentários para a gente, o pessoal pede para gravar mais conteúdo sobre veículo elétrico, sobre a escuteira elétrica, mas é um veículo muito simples, simples de operar, simples de se manter, e às vezes acaba até faltando um pouco de assunto, não tem muita novidade não, escuteira elétrica é carregar e andar sem mistério, beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal, se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com a galera que se interessa por esses assuntos, se você desejar participar dos nossos grupos, o link vai estar na descrição, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal!